Mais que simples versos, mais que uma poesia Muito além do sol, além da luz do dia O que tenho pra dizer, pra te dizer? Estava escrito nas estrelas que a gente ia se conhecer O destino encarregou de fazer isso acontecer E me levou até você Olhando nos seus olhos eu sinto que o mundo para O coração acelera, eu pego a bola, quase pego o chão Acho que é paixão Traz um sorriso perfeito que me faz vibrar Traz um peixe quente que me faz chamar pro meu coração Coração Pra você guardei o amor que não dei pra ninguém Despertei um sentimento, algo mais além É você que me faz tão bem A cada dia mais o meu desejo é te querer Confesso, tenho medo Medo de te perder Deus me deu este presente E o presente é você Olhando nos seus olhos eu sinto que o mundo para O coração acelera, eu pego a bola, quase pego o chão Acho que é paixão Acho que é paixão Traz um sorriso perfeito que me faz vibrar Traz um peixe quente que me faz chamar pro meu coração Coração Pra você guardei o amor que não dei pra ninguém Despertei um sentimento, algo mais além É você que me faz tão bem A cada dia mais o meu desejo é te querer Confesso, tenho medo Medo de te perder Deus me deu este presente E o presente é você A cada dia mais o meu desejo é te querer Confesso, tenho medo Medo de te perder Deus me deu este presente E o presente é você E o presente é você A cada dia mais o meu desejo é te querer A cada dia mais o meu desejo é te querer